Fala torcedores do Vila Nova, já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu gostei do vídeo. O time do Vila Nova entra em campo hoje. E você como torcedor quer assistir ao vivo a essa partida. A principal forma de assistir não é no Premiere. Será que o Vila Nova vai vencer hoje? Deixe seu palpite nos comentários. Na descrição do vídeo tem mais informação e links para você. Se inscreva no canal.